Olá, você já deve ter percebido que não é possível alterar a foto da sua conta de YouTube no aplicativo do celular. Na dica da vez, nós vamos ver como alterar a foto da sua conta de YouTube diretamente no celular. A primeira coisa que você tem que fazer é abrir o navegador. Pode ser qualquer navegador, mas eu vou utilizar o Chrome que é o mais utilizado. Isso pode ser feito no Android e no iOS. São os mesmos passos. Depois você vai digitar lá em cima www.youtube.com Depois de entrar, clique na fotinho que tem lá em cima no canto direito e bote fazer login. Coloque seu e-mail e depois a sua senha. Clique em próximo. Se você tiver verificação em dois passos, ele vai pedir que você verifique a sua conta em outro dispositivo. Veja que ele mudou o endereço para m.youtube.com porque ele foi para o site feito para celulares. A gente não quer o site de celular, a gente quer o site de computador. Depois que você estiver logado na sua conta, se você estiver no iOS, você vai naqueles três pontinhos aqui embaixo. Se você estiver no Android, você vai lá nos três pontinhos de cima, certo? É a mesma coisa. Procure os três pontinhos. No iOS, você vai descer e vai procurar aqui, solicitar site para computador. A mesma coisa no Android. Você vai procurar site para computador. Clica. E agora ele foi para o site que aparece no computador, porque antes ele estava no site para celular. Agora vamos clicar lá em cima, no lugar onde deveria estar a foto e escolha seu canal. Depois que ele entrar na página, clique em personalizar o canal. Dê um zoom na foto que está ali embaixo, em cima do início e clique na foto. Ele vai dizer editar foto do perfil. Você clica editar e ele vai levar você para essa outra tela. Nessa tela, você pode fazer o upload de uma foto nova ou escolher alguma da galeria que já esteja ali. Se você já fez o upload de outras fotos, elas vão estar ali. Basta selecionar a foto que você quer e pronto. Lembre-se que a modificação não aparece instantaneamente no YouTube. Às vezes leva alguns minutos, até no máximo um dia. Então não espere que a foto vai modificar imediatamente. Dê algum tempo para que a foto seja atualizada no sistema do YouTube. Se você gostou dessa dica, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas nos comentários. Um abraço!